A barrinha que equivale 10, ela vai ser sempre laranja. Depois, a gente tem a barrinha que equivale 9, que vai ser sempre azul. A que equivale 8, vai ser sempre marrom. 7, sempre preta. 6, sempre verde escuro. 5, amarelo 5, roxo ou rosa 4, verde mais clarinho 3, vermelho 2 e a cor crua da madeira ou branco vai ser 1. Então, essas daqui são as peças da escala Cousiner, que vão de 1 até 10. Vale 1, vale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, aqui nós não temos, novamente vou dizer isso, unidade, dezena e centena. Nós temos números que vão de 1 até 10. Então, aqui, a gente não vai usar para compor os números com o material dourado. Vai ser um pouquinho diferente. Notem que também, mesmo essa barrinha laranja equivalendo a 10, a gente não tem as rachadurinhas. Então, quando nós formos trabalhar essa relação de número e quantidade, as crianças vão usar da memória, das relações que elas vão fazer também com o material, para saber que o laranja vai ser sempre 10. Isso é importante também de dizer por que existem cores e essas cores são universais. A gente não bota a cor que a gente quiser, porque em qualquer lugar o laranja vai valer sempre 10. O azul vai valer sempre 9. O marrom vai valer 100, entendeu? Então, por isso, a gente não pode simplesmente escolher a cor que quiser. Ah, vou botar o azul nessa aqui. Não, mas o azul tem, né? Então, a relação da cor com a quantidade é super importante para as crianças, tá? E depois, no fim, eu vou mostrar para vocês um material que eu fiz que vocês podem mandar para as crianças recortarem isso aqui, que é bem bacana. E depois, no fim, eu vou mostrar para as crianças recortarem isso aqui.